Então, agora para a gente, de alguma forma, dar um fecho a essa sessão de hoje, a gente, além de, de alguma maneira, fazer uma pequena revisão disso tudo, a gente também vai ter perguntas. A grande vantagem de a gente estar aqui junto é que a gente pode colocar as nossas perguntas mais com as fotos. Então, hoje a gente falou sobre por que os raças são muito além de simplesmente sabores. Como é que, de alguma forma, esses atributos que a gente conversou na semana passada de Akash, Vayu, Agni, Jala e Pritivi, se tornam conjuntos para formar o que a gente chamou de Madura, Lavana, Amla, Katu, Kishai, Tikta, que normalmente é traduzido como doce, salgado, ácido, picante, adstringente e amado. A gente falou, basicamente, onde essas propriedades são, de alguma maneira, percebidas no nosso sistema de boca e garganta e com o rosto também, da clavícula para cima, essa é a definição. E viu como esses aspectos são muito relacionados à estruturação do sistema de chakras, ainda que a gente não tenha conversado de uma forma super aprofundada sobre as definições de chakras, porque isso a gente já fez nos outros módulos de psicologia védica e tal. E aqui, o objetivo era mais mostrar a validade de cada um desses raças, em termos específicos, para a nossa saúde e o efeito exagerado deles. A alimentação Ayurveda dá muita importância a esse aspecto dos raças, em termos clínicos, da saúde das pessoas. E, na sessão que vem, cara, na sessão que vem é espetáculo, porque a gente fala um pouco sobre como a gente faz para ter com que esse processo psíquico seja fisiologicamente correto. Então, por que a gente se alimenta no Ayurveda dentro de uma ordem que é madura, âmula, lavana, catu, ticta, kishaya? Não guardou ainda? Não tem problema. Depois a gente vai explicar isso com mais calma. Entender, vai desenhar aqui o sistema digestivo da gente e entender cada pedacinho do que vai acontecendo, por que a gente sente sono numa hora, por que a gente fica com vontade de comer numa outra hora, qual é a hora adequada de fazer o que. Então, isso daqui é, de alguma maneira, uma degustação ayurvédica para o nosso bem viver. A nossa próxima sessão vai ser, comumente às sextas-feiras, 15h30 aqui no Rio de Janeiro, no Ayurveda. Se você tiver vontade de participar dessa aventura mais que deliciosa, pode mandar um e-mail para a gente. O meu e-mail é namastê.thiago.com ou pode entrar em contato com a gente também a partir do Facebook, do Tiago Namastê, ou do Ayurveda Namastê, tem um site aqui também. Se você sente alguma vontade de colaborar com esse projeto na forma de tradução, de legenda para o inglês, nossa, é super bem-vindo. Se você quiser doar também recursos para a gente conseguir fazer esse material ficar com uma qualidade melhor também, também é super bem-vindo. Mas, principalmente, divulgue esse material, porque ele é muito bom para as nossas leis. Tá bom? Então, agora a gente vai começar a parte de perguntas e muito graças. Namastê.